Se eu ligo a sete, ela não quer atender Mando mensagem chamando pro cinema, não quer me responder Já tô ficando cansado e tomo a perna da bandida E a danada só diz não Cê tá pensando que eu vou te esperar por toda a vida Com certeza só que não Agora que sai da balada, aí você liga toda descabelada Chapada de peri, depois que bebe enche a cara Aí quer carinho, quer terminar a noite na cama do gordinho Mas o gordinho tá em outra mulherada, virou mato Ei querida, tchau, obrigado Esse gordinho tá pra frente, o moleque tá estourado Ei querida, tchau, obrigado Mas o gordinho tá em outra mulherada, virou mato Ei querida, tchau, obrigado Esse gordinho tá pra frente, o moleque tá estourado Ei querida, tchau, obrigado Se eu ligo a sete, ela não quer atender Mando mensagem chamando pro cinema, não quer me responder Já tô ficando cansado e tomo a perna da bandida E a danada só diz não Cê tá pensando que eu vou te esperar por toda a vida Com certeza só que não Agora que sai da balada, aí você liga toda descabelada Chapada de peri, depois que bebe enche a cara Aí quer carinho, quer terminar a noite na cama do gordinho Mas o gordinho tá em outra mulherada, virou mato Ei querida, tchau, obrigado Esse gordinho tá pra frente, o moleque tá estourado Ei querida, tchau, obrigado Mas o gordinho tá em outra mulherada, virou mato Ei querida, tchau, obrigado Mas o gordinho tá em outra mulherada, virou mato Ei querida, tchau, obrigado Mas o gordinho tá em outra mulherada, virou mato Ei querida, tchau, obrigado Esse gordinho tá pra frente, o moleque tá estourado Ei querida, tchau, obrigado É cada um dos seus parentes, cada um da sua família Tchau, obrigado